Música Música Sisto de Jesus Gonçalves, mai husi maliana, hanesan zoven potensial ida, nebe iha interese atau aprende buat funruma. Sisto rematan istudu husi universitari ida iha Indonesia iha tinan riunrua sanur resensia. Sisto rematan istudu o diploma iha aria enzenyaria mekanika. Sisto rematan istudu, sisto loke fatin ofisina ida iha nyumuris fatin maliana. Ma ibe parado tambala iha potensial bemerkadu iha fatin referen. Honu ne, sistu laturno nokdet, niha mosu fali ideafong, ho dekria fali servisu selu, nebe belefo beneficiu bani an, inkluimos emas selu. Iha tinan riunrua ruanulu, sistu iha inisiativa hakarak atau aprende hakiak ikan. Ho suporta usi familia rasik, zoven hotinan ruanulu resensia ne, hahu hakiak ikan, iha sireni kintal rasik, nebe lokaliza ihalis butak manlewana dili. Ikan nebe sistu hakiak makhanesan, ikan lele, ikan nila, no ikan mas. Tanpa hakiak ikan hanesan buat fon baniya, nune sistu buka tu aprende barak lihusi eksperensio nebeni hetang, atu insa bele halus gestam ho diak, nune belelori ikan nebeni hakiak neba merkadu ho sucesu. Servisu hakiak ikan nebeni halau durante tinan ruan nilarang, foduni rezultadu diak. Tanpa ne, iha tinan riunrua ruanulu resenrua, ho dekira hetan ona lisensa husi servisu rezistu no verifikasang imprezarial institutu publiku, sistu desidi atu lori bemerkadu, maske hokuan tidak adina tondet. Ulukne amit komesa ho sosai mani ikan, makmai hakiak usi ikan bot, ikan kiknya amit komesa. Tanpa de, agar amit produsona, maka agar aktifial damiannya amit komesa ho ikan oan. Komesa hakiak maksudnya fan fini, ikan oan. Masa uluk, amit sosai mani ikan, amit hatang utuangan sosai faam fali mani ikan dit. Misal ni, am sosai lima dolar, am faham fali enam dolar lima pulsen, atau tuzu dolar. Ne, ihaa... ...dois mili vinti. Komen sanya tinan tolong. Haw loke ni, ihaa...dois mili vinti dois. Haw ni maun maun doktor, doktor makin nyata ni fati ngeba, bayah fati ngeba. Sebenarnya uluk haw ya, haw servisnya bengkel. Hari maunya bengkel. Tamade, ia malayana. Ami hari, ia malayana. Mau haw, haw filaw si bandung mai haw, haw maun. Haw maun akar khalo buat rumah. Haw prontatu hii. Namak maun niyan. Anta, luosna haw loke bengkel. Oazudayin. Tamahin ba, merkar ladiak. Namak maun haun na maun bwot ni, bulfulhaw. Bulfulhaw. Merkar ladiak, nangso hita. Halfal buat selu krumah. Wakkar hal sidhe. Adi, haun yam mehi ni, hakarak hakiyak bwot ni. Simples, simples di. Para belaazuday, alawar shirabwe. Ilaawar shirabwe. Ilaawar shirabwe aprendane, haasi. Hadal manusia, halaman dia atau seinen. Ke yam ni, hantyen, akun niyan se úmot larang. Nikan tuha alawar bikin kualit niia. Ikan tuha nyaman. Akun tuha mati. Kadun kuha lumus dia kawwedeakun. Ikan lahan jean ilёт normal. Tapi ini mudah adaptasi. Ikan tuha ganek. Kanek mati bakteri siya biru siya. A gente tem que fazer isso. Mas quando a gente faz isso, a gente faz isso. A gente faz isso. Não há formação específica quando a gente faz isso, mas também o que a gente faz isso e a motivação que a gente faz isso sempre aprende no social media. A gente tem que aprender a gente aprende a gente faz isso. A gente faz isso. A gente faz isso. Mas não há nada. Esses são crescimentos. Mas o meu grupo se aprende a gente quando o canal, o canal, a gente faz isso. Então, eu queria abrir a gente e aprender, na minha amiga, a gente trabalha com o trabalho. E as pessoas se tornaram a gente. Então eu falei, o que tem? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. e a gente vai aprender. Então, durante o ano passado, aprendemos. Quando o ano passado, depois de fazer licença, nós começamos a fazer isso. Então, depois de fazer isso. Então, depois de fazer isso. Durante o ano passado, o ano passado, o ano passado, o ano passado. O ano passado, o ano passado, o ano passado, o ano passado, o ano passado. A primeira vez, a gente tinha um aprendizado. A gente tinha um aprendizado na faculdade, mas ele tinha um aprendizado. Depois de fazer isso, a gente tinha um aprendizado. Quando a faculdade, Como eu era, o material, os ícansos, eu costumava 5,000 eis. Isso também era para os ícansos, os ícansos, os ícansos, os ícansos, as plantas, as plantas, os ícansos. ou não é que eu não sou eu, principalmente os filhos. Eu sou eu, mas eu sou eu, mas eu não sou eu. Mas o tempo de terá, o que é que eu não sou eu, mas eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Então, eu já puxei na mão de você. Quando eu treinando para fazer isso, eu aprendi para você. Eu sou um aluno de vocês, quando eu faço isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer 4, 4.1 kg. Então, eu vou te abençoe. Eu vou te abençoe. Eu vou te abençoe. Agora eu vou te abençoe. Por exemplo, o que é o que é o que é que é? O que é que é que é que é o que é o que é? O objetivo é que a gente forneça. Agora, nós aprendemos com a gente. A gente vai atentar. Para mim, a gente vai fazer isso. A gente vai produzir, quando a gente vai produzir, a gente vai produzir R$30,000. Porque ele vai, ele vai ganhar. A gente vai contar que ele vai ganhar. 30,000, mas. Se o objetivo é ter 30,000, o que produtos é a ser feita. O que a produzida, quando os produtos são as folhas, e só o que é a carne de carne, e também a proteína, minerais, vitaminas, é a carne de carne alternativa. Mas normalmente é só a carne de carne, Então, a folha é muito mais caro. A folha é de paleta no 1 ou no 2, a proteína é 30 ou 35. A folha é maneira, a folha é para o tratamento. Então, para o tratamento, a folha é para o probiótico, a folha é para o molhase, Mas não se esqueço, mas que os peregrinos sem dinheiro para ganhar. Mas mais de 2000 reais. Mas não, realmente bem. Mas atraso deriedade em que tem mais de um tempo, mas mais de 20 mil milhão, mas de 20 mil milhão, há muito wideo doânda. Eu estou me controlando. Para fazer o que eu sou, eu não quero fazer o serviço. Eu estou me controlando. Eu estou me controlando, eu estou me controlando. Eu estou me ativando o serviço, mas eu tenho tempo. Eu estou me ativando o serviço, eu estou me ativando. Eu vou aprender muito. Depois disso, a gente que trabalha. A gente que trabalha com a gente. A gente que trabalha aqui com a gente, mas não dá para saber que a gente vai entender. É isso mesmo. A gente tem uma olhada, depois vocês vão abrir a mercado. Agora temos que ver a gente. Eu sou um homem, eu tenho 1 mil eixão de bairro. Eu quero fazer uma percobação, não é assim. Eu vou fazer uma percobação. Aprendendo a buscar referência em social media, para que a ciência mais seja produzida em bairro, em proses natural e proses artificial. Então, quando a gente vai fazer o serviço para a cidade, ajuda a gente na serviço, ou o que a gente vai fazer, ou para a cidade, ou para a mercado. Não é uma forma de continuar, mas a gente vai ter que ir para a mercado. Quando a gente não tem uma vida melhor, a gente tem uma vida melhor. A gente tem uma vida melhor, cada vida melhor. Depois de tudo, a gente começa a fazer a vida melhor. Depois de tudo, a gente tem um incubador, a gente tem uma vida melhor. que a gente vai lá para o cenário. Também é um prazer, mas antes de ter vivido. Quando os rios rios rios, os rios rios não tinham visto o futebol, mas os rios não têm um prazer, mas os rios 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 é um prazer, então quando os rios rios rios... para isso, os rios 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 não estão aqui. Os rios 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 rios, não têm um prazer. Quando a gente tem que ir embora, já vai matar. Agora, a gente vai fazer isso. Quando a gente mora, a gente vai ficar. A gente consegue fazer o serviço é uma coisa boa. A gente vai tomar uma coisa. A gente vai tomar uma coisa e a gente vai ficar. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer o serviço. Quando a gente atingiu, a gente tem que alcançar o desafio Barak. e o desafio é que a gente tem uma experiência e a gente tem que fazer a vida de um dia. E a experiência é que a gente tem que conseguir a sua vida, e a gente tem que aprender e aplicar a sua vida. Então, eu recebi por eles. Bom, eu recebi por todos nós... e me recebi um vídeo na rua que tá até o mesmo. Depois dos anos, o mundo quer começar. Jove eu, não se passe, porque eu recebo queja o caralho. É isso que eu recebo que eu recebi. Porque eu recebo queja o caralho. Então, eu recebo queja. Quando a gente não tem um pouco sistema, ovo vôo também fazer também. Ovo foi produzido na forma qual é. Ovo já era, porque tinha que ter cuidado com ovo. Me ajudava sempre a saber a todos ou não, porque era ovo. A gente falou muito interessante sobre ovo. Os dados grandes, Ela não tem que pagar as outras causas mas não se eleva. Desistindo o estresse, vim se botar na vida. Como explicar o lele, o lele não é a seu curto. Então, o que é 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 o que é? Quando ela polarized com uma cargação de primarily alas, uma imagem simples naquilhante e lavanda por dentro dos caminhos e ocupar lose. Incluso, ela 제가 conhece com que sejam as famosas. Aней sequestrar a locked Funk personagem dos Maginus movimentos. Mas foram continuos na mesmaиться. Não Oberaxon nem conseguiu. Quando em escola em India, matam... E depois, a escola tem um serviço, então a gente tem um tempo. A minha colega falou que a escola tem um tempo, quase que horas de tempo ou horas de tempo, nem para o tempo, o resto nem para o serviço. Serviço para a escola, serviço para a escola. Então, a escola tem um serviço para o serviço para o serviço para a escola. Quando eles precisam para ajuda para eu ou não adicionar aí, então, se não, não gostar. Até se. O meu pai, o meu pai, é o meu pai. O meu pai, é que eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. O importante é usar o tempo de vida, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Então, a gente tem que ajudar a atender a escolaridade, e a gente tem que ajudar a atender. a rede da minha capacidade não aplica para a sociedade. Além de não ter tecnologia e a internet não é desenvolvida no avançado, não é belíssimo centro onde busca referência não aprende a direita para o serviço ruma, não é se for benefício para a Andrasic, família, sociedade e na nação.